Olá, amigos! Que tal ter um sorriso branco e não gastando quase nada? Eu vou ensinar para vocês hoje uma pasta para você ter um sorriso branco e ainda tratar a sua gengiva, tá? É muito fácil. Você vai associar aqui, ó, na farmácia tem, tá? O carvão vegetal. Eu vou acrescentar aqui uma colher de café pequenininha assim, ó, de bicarbonato, outra colherinha de café de pó de joar, tá? Vou misturar bem isso aqui, ó, misturar bem aqui, ó, isso aqui, isso aqui vai virar uma pasta, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou vir com uma colherinha de chá de óleo de orégano. O óleo de orégano, ele é antibactericida, antifugicida, é ótimo para combater as bactérias. Então, eu vou pôr uma colherinha aqui, ó, e vou também colocar uma colherinha de café de óleo de gengibre, ó, óleo de gengibre, ó. Vou misturar isso aqui, tem que virar uma massinha, ó, como se fosse uma pastinha de dente, ó. Você fritura bem mesmo, tá? Depois, se você fazer isso, ó, que ficar esta pastinha aqui, ó, desse jeito aqui, ó, você vai pegar sua escova de dente, vai realmente deixar seus dentes brancos e vai tratar a gengibre também, tá? Você que tem gengivite ou prevenir doenças de gengibre também é excelente por causa dos óleos. Os óleos de gengibre e o óleo de orégano. Só escovar bem os dentes, fazer esse procedimento pelo menos quatro dias seguidos, depois repetir uma vez por semana. Tá vendo como é que é fácil ter um sorriso branco e agradável? É só fazer em casa. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica.